Raquel, acabamos de perder na franqueja por causa de seus problemas. Pães, pai! Nada de pai, agora você vai me escutar até o final. Na hora, pães, pães, nós nunca destratamos ninguém. Todos os franquejos têm que ser bem atendidos, bem recebidos. Não importa quem seja, se você tem problemas com quem quer que seja, deixe seus problemas pro lado de fora, porque a padaria é lugar de trabalho e não de problemas. Opa! Brenda!